E aí rapaziada, firmeza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão, dia 21 de agosto de 2021. Antes de mais nada, quero agradecer a todos, tá galera? Parabenizar aí a todos aí que contribui e contribuíram para que a gente chegasse a essa marca de 50 mil inscritos. Para quem é criador de conteúdo, todo mundo sabe que não é fácil, galera. É muita luta, muita batalha, muita dedicação daquilo que a gente gosta de fazer e passar para vocês. Então, no mais, a todos, sem excluir ninguém, muito obrigado. E rumo agora ao 100k, é o que importa também para todos nós aí. Ok? Contando com a colaboração de vocês. Bom, galera, vou estar mostrando o método depois que caiu o Glitz Solo, né? Para a gente estar colocando rodas. Exatamente. Mas não é qualquer rodinha. É essas novas rodas chamadas rodas Track. Né, galera? Para quem tem, para quem ainda não desbloqueou, né? Dá para colocar interior. E este lindo veículo aí, o Growler, né? Que o amigo vai estar me passando. Eu vou estar trocando essas rodas, colocando aquelas rodas Track, né? São rodas raras, podemos dizer assim. Porque temos que ter o level 100 lá na reputação para estar desbloqueando. E para quem não tem, eu vou mostrar como colocar. Então, já vai deixando o seu like, se inscreva-se e ative o sininho das notificações. E no Mais a Mais, eu gosto sempre também de frisar para você que não se juntou ainda ao nosso Discord, à nossa comunidade. Estamos chegando, crescendo cada vez mais. E já superamos a marcas dos 800 membros. Salas para PS4, PS5, Xbox, PC, tá? Venha fazer amizades, venha trocar ideias. Compartilhar aí experiências na nossa comunidade do Discord. Galera, para estar fazendo isso, a gente vai necessitar de ter o nosso centro de operações móvel. Eu já chamei o meu aqui e o amigo também, porque ele vai precisar. E precisamos ter, para esse tipo de glitch, o nosso Magic Slot. Exatamente, galera, o Slot Mágico. Se você não sabe fazer, semana passada eu trouxe, vou deixar no primeiro comentário fixado. Simples e muito fácil de se fazer e continua funcionando. Tá bom? Bom, já estou bugado no GC2F, ok? Não vou mostrar, porque senão vai estender mais ainda o vídeo. Então, o meu Slot Mágico tem que estar dentro do caminhão, tá galera? Já tem que estar aqui dentro. Já vou bugar a primeira vez aqui no caminhão, para a gente estar pegando aquele veículo em cima do nosso Slot Mágico. Basta entrar e esse veículo, o novo Growler, já é o meu Magic Slot. Exatamente, ok? E agora, o que temos que fazer? Vamos lá para fora. Infelizmente, dava para fazer aí, né galera? Com o glitchzinho solo, mas a nossa madrasta, como sempre, gosta de estragar a festa. Mas tá bom, tá tranquilo. Quem aproveitou, aproveitou. Agora, vamos partir para a outra. Olha só, o amigo já pediu outro veículo, que eu vou estar passando o interior, tá? Deste veículo. E as rodas vai pegar a Biohazard. Mas, como eu disse, vamos colocar as rodas Track, as rodas raras da nova DLC aí. Então, entro no meu Magic Slot, o amigo entra comigo, aperto o Option, setinha da direita, o amigo foi expulso, vamos chegar aqui novamente e agora é onde tudo vai acontecer. Primeiro, eu vou vir aqui em Configurações, Rede e deixar aqui pronto para conectar-se à internet. Agora sim, vamos fazer o macete para estar pegando novamente o veículo do amigo aqui. Ok? Na verdade, o amigo vai estar nos emprestando o veículo que vai transferir a tunagem. Ok, galera? Então, assim que a gente aparecer dentro do caminhão, tem que ser rápido e ligeiro e desconectar a internet. Olha só, vou clicar para entrar com o triângulo ou Y. Clico aqui, vem aqui, desconecto a internet, volto para o jogo, vamos confirmar o alerta. E aí, quando as nuvens começarem a se locomoverem, a gente vai reconectar novamente. A gente vai ser mandado para o modo história. Chegando aqui, peça ao amigo para mandar um jogo coletivo para vocês estarem voltando para a sessão. Pois vamos precisar da ajuda de um amigo para estar salvando este veículo. Ok? Simples, rápido, tá galera? E muito tranquilo de se fazer. Para quem não sabia, tem como também colocar essas rodas, mesmo ela estando bloqueadas. Para quem não desbloqueou, não chegou ao level 100 de reputação. Ok? Então, já chegando aqui na sessão, olha só, vou abrir o menu de interação e vamos centro de operações móvel, né? Propriedades móveis, centro de operações e solicite o veículo pessoal. Se tudo deu certo, obviamente que vai aparecer o nosso carro com o interior moded e as rodas biohazard que estava naquele veículo que o amigo me emprestou. Então, já está aqui o meu veículo e BAM! Bom, pegou tudo, tá galera? Até as rodas, mas eu não quero essas rodas, eu quero as rodas track da DLC. Então, vou mostrar como colocar mesmo estando bloqueadas. Ok? Vou vir até a Los Santos. Este veículo ainda é o nosso Magic Slot. É, olha só, pegou o interior, rodas biohazard, tudinho, tudinho daquele outro veículo. Vamos entrar agora dentro da Los Santos. Primeira coisa, eu vou mostrar que, para mim, aquelas rodas estão bloqueadas, tá galera? Olha só. Vamos lá. Vamos vir em rodas. Vamos lá. Tipo de rodas, é as rodas pista, né? É as rodas pista, olha aqui. É a malha Meister. É a última, 31, está bloqueada para mim. A gente tem que atingir o level 100 da reputação para estar desbloqueando. Como eu não tenho desbloqueado aqui, mas mesmo assim eu vou colocar. Então, veja só galera, na mesma categoria de rodas, né? De pistas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a segunda roda. Esta aqui. Por quê? Porque está na mesma categoria das rodas de pista. Se eu colocar a primeira, eu vou perder a cor da roda. Ok? Então, eu vou colocar a segunda, ou a terceira, ou a quarta, não importa. Vou comprar, vou sair da Los Santos para dar o save, né? No canto inferior direito. Olha só. Bolinha carregou. Vamos voltar novamente para dentro da Los Santos. Agora sim, vai ser para valer. É onde tudo também vai acontecer. Ok? Então, olha só. Vamos vir aqui agora, tá galera? Vou mostrar aqui de novo, tá? Olha aqui. Rodas de pista. Para mim está bloqueado. Então, eu cancelo uma vez e venho em Rodas de Rua. E vamos, conforme a numeração, as rodas de pista que eu quero é a 31. Então, eu vou colocar essa roda de rua a 31. Ok? Antes, vamos deixar preparado para desconectar a internet. Novamente. Assim que eu comprar, temos que desconectar e voltar para o jogo. Olha só. Comprei. Venho aqui, desconecto, volto para o jogo, confirmo o alerta. E assim que as nuvens, novamente, começarem a se locomoverem, a gente vai conectar. Vamos, novamente, ir para o modo história. Vou aceitar o coletivo do amigo que ele já tinha mandado anteriormente. E vamos voltar para a sessão. Ok? Então, galera, muito top. Aproveite que ainda continua funcionando este método do GC2F para estar fazendo este tipo de coisa. Utilizando o Magic Slot. Ok? Chegando aqui e... BAM! Sensacional, galera. Olha aí. Rodas de rua, ou melhor, rodas de pista da nova DLC estavam bloqueadas. Na verdade, ainda está bloqueada para mim. E a gente, mesmo assim, consegue colocá-las, mesmo sem ter o level 100 de reputação lá do evento. Ok? Estou trazendo novamente aqui na Los Santos para mostrar para vocês que ela ainda continua bloqueada. E aí, ficam as rodas não marcadas para quem gosta de fazer este tipo de glitch. Ok? Está aí, galera. Olha aí. Insano. Fica muito top. É. Espero que vocês tenham gostado. A única coisa que o pai aqui pede para vocês é o like. Tá? Se inscrevam-se e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem notificações sempre quando houver vídeos novos, lives e tudo mais. E só para reforçar, venha fazer parte da nossa comunidade no Discord porque está crescendo cada vez mais. Compartilhar experiências com salas para PS4, PS5, Xbox e PC. Aguardo vocês lá. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.